Oi pessoal, vocês conhecem o CM-Slim? O CM-Slim é um aparelho de campo eletromagnético que foi desenvolvido para fazer fortalecimento da musculatura, porém ele atua de forma tão intensa que ele acaba fazendo lipólise, ou seja, ele diminui o tecido de gordura ao mesmo tempo que fortalece a musculatura, e ele pode ser utilizada em diversas partes do corpo, como por exemplo, o abdômen, coxas, glúteos, braços, em 30 minutos ele faz o equivalente a 20 mil contrações musculares. Isso mesmo, venha conhecer o CM-Slim e se surpreender com os resultados.